Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma dica de edição de áudio. Gostaria de falar agora sobre o assunto que é a capela. Então, às vezes você precisa fazer um a capela para enviar para um amigo, para poder fazer uma edição de áudio, uma edição de uma música, e você não sabe como fazer esse a capela, ou você imagina um a capela, então eu vou cantar sem o instrumental, vou imaginar o instrumental na minha mente e vou cantando para eu ficar no ritmo correto. Existe uma forma fácil de você fazer isso, que faz com que você grave rapidamente e não precise ficar se preocupando com o tempo da música e ficar atrasado no tempo da música. É fácil, eu vou ensinar agora, bem rapidinho. Então, primeira coisa, se você tem o seu programa de áudio, aqui eu estou usando o Adobe Audition 1.5, aqui está o seu programa de áudio, você pega o instrumental da música a qual você pretende fazer, o a capela, ok? Aqui no caso eu já tenho, como vocês estão vendo essa faixa de áudio aqui, é a música da Adele, Holy in the Deep. Você vai gravar normalmente no seu fone de ouvido, você vai ouvir o instrumental em um canal e no outro canal, que é o canal aqui de baixo, que está com esse vermelhinho assim, mais intenso, né? Aqui que você vai gravar, ok? Então você vai gravar normalmente. Vou fazer uma gravação aqui, vocês não vão ouvir o instrumental, porque eu ainda não encontrei a maneira de fazer com que vocês ouçam a minha voz instrumental ao mesmo tempo. Mas depois eu vou passar e vocês vão ouvir, tá? Então vamos lá, vou gravar só uma parte. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch. Ok, como vocês já viram, já gravei, tenha lá a minha primeira voz. Vamos supor que agora eu quero fazer uma segunda voz, ok? O que eu faço? Já ensinei isso em vídeos passados, né? Num vídeo passado. Se você não quiser ter essa voz aqui como seu guia, clica aqui no mudo, no M, e agora você canta normalmente como se aquela voz não existisse. Pode fazer uma segunda, uma terceira voz. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch. Ok, essa foi a segunda voz. Agora vamos fazer uma voz um pouco mais aguda. Novamente, eu vou apertar aqui o R de baixo, eu vou colocar o mudo, a outra voz. E gravo mais uma vez. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch. Pronto. Vocês não vão precisar mais ouvir eu cantando. Então, beleza. Construí três vozes que vão fazer parte do meu acapela, ok? Já estão aqui prontinhas. Eu vou reproduzir para vocês, para vocês ouvirem essas vozes com o instrumental e depois sem, ok? Vou só mudar aqui os cabos. E... Opa. Pronto. Então, agora vocês vão ouvir o instrumental com a voz. Vamos lá. Beleza. Vocês já viram que a gravação saiu no tempo do instrumental, certinho. E agora eu quero fazer o meu acapela, ou seja, eu quero tirar o instrumental e deixar a sua voz. O que eu faço? Tem duas formas. Primeira, clico em cima do instrumental e vou lá na tecla do seu teclado aí e clico em Delete. Ela some, o instrumental some. E o que vai sobrar? Só as vozes. Então, agora é muito fácil. Você vai em File, Export, Audio e pronto, gente. Salva lá. Coloca um nome lá. Patatipatá, a capela, para você conseguir diferenciar. E salva. Essa é a primeira forma. Se você não quiser deletar o instrumental, ou se você quiser voltar o instrumental, só voltar aqui na setinha. Ele voltou. Mas e você ainda quer fazer o acapela e não quer deletar? Tranquilo. Vem aqui no M novamente. O M significa Mood ou Mudo. E na hora de você salvar, você vai salvar toda essa área aqui. Lembrando que a área do instrumental vai junto, que é daqui até aqui. Tá? Do começo até o final dele, vai junto. Porém, ele vai estar mudo. Ou seja, as únicas faixas de voz que você vai ouvir são essas que não estão mudas. Se você quiser colocar o instrumental no mesmo... terminar junto com as vozes, é só você clicar aqui no finalzinho dele, puxando, 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 puxando. Pronto. E fazer o mesmo processo. Fail, file, export. Escolhe o lugar onde você vai salvar. Coloca o nome. Está pronto o seu acapela. Ok? Só para vocês ouvirem aqui sem a voz. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Então é assim que fazem o acapela. Vocês ouviram que eu estou cantando no mesmo ritmo da música. Então, na hora de fazer uma edição, eu não vou precisar me preocupar com atrasos de voz, porque eu vou estar cantando no ritmo correto da música e a minha acapela está pronta. É isso aí. Beijão, um abraço para todos vocês. Se inscrevam no meu canal e comentem, seja lá o que for. Abraço, gente. Tchau.